Música Utilizar a biotecnologia para oferecer mudas saudáveis e alta produtividade ao produtor. Essa tem sido a missão de uma empresa que se instalou na região há pouco tempo, mas que tem levado resultados mais que satisfatórios para os produtores que apostam na cultura da banana. Confira na matéria. Biotecnologia a serviço de um agronegócio ainda mais forte e com produtividade garantida. Essa é a missão de uma empresa que atua há dois anos aqui na região oeste e que já produziu mais de 3 milhões de mudas de banana que serão entregues para todo o Brasil. Nossa equipe foi até o laboratório da Elite Biotec, uma biofábrica de plantas de alto padrão, para conhecer os processos que são empregados nessa atividade. Foram dois grandes atrativos para nós virmos para Barreiras. Um, a logística, porque fizemos um estudo de mercado e 72% dos nossos clientes estavam nessa região de Barreiras, a região de Minas. E o outro atrativo é porque no nosso trabalho, nós trabalhamos com biotecnologia, cultura de tecidos e em cultura de tecidos nós trabalhamos com micropagação massal de plantas. Nós vamos até o produtor em Barreiras ou o produtor em Minas e um produtor que já tem um plantio selecionado. A nossa equipe vai até o produtor e seleciona os melhores materiais dele. Vamos dizer que ele tenha 100 mil pés de banana. Desses 100 mil pés de banana, ele tem 100 pés que são os melhores dele, que dão mais produtividade. Então, a gente já seleciona os materiais genéticos mais produtivos. Traz eles para o laboratório e aqui no laboratório a gente faz clonagem desse material. Então, em média, de um material desse que a gente traz para cá para o laboratório, produzimos 300 materiais. São muitas as fases do processo que resultam em uma clonagem das melhores amostras que os produtores têm em campo. Ele vem para cá, gera brotações, as meninas dividem essas brotações e colocam aqui novamente. Então, aqui é a nossa famosa sala de crescimento. Então, nessa sala, os materiais se mantêm imitando as condições de campo. Então, nós fornecemos aqui iluminação artificial, temperatura adequada e dentro desses frascos aqui, que a gente vê nessa parte de baixo, é o que a gente chama de meio de cultura. Esse meio de cultura, ele tem todos os nutrientes que a planta necessita para sobreviver em vitro. Aqui é a nossa sala de multiplicação. Aqui é onde acontece todo o processo da cultura de tecidos. Nós recebemos os rizomas, que quando entram em um laboratório, passam a se chamar ex-plant. Após esse processo de adaptação da cultura, nós passamos a multiplicar essa planta em vitro, dentro da sala. Temos o processo de multiplicação, que passa pelas fases. As fases são todas identificadas por operador, que são as minhas que estão em câmara. Tudo é bem registrado, identificado por QR Code. É uma planta que, a partir do processo de multiplicação, ela é renovada a cada procedimento. Então, você tem uma planta nova a cada procedimento. E isso dá uma qualidade para o produtor muito vantajosa. Este viveiro, aqui onde nós estamos, é para onde as plantas vêm após todo o processo de crescimento realizado em laboratório, que leva aproximadamente um ano. Por aqui, elas ficam de sete a oito semanas, até passar por um processo de seleção antes de chegar ao seu destino final. O objetivo da empresa, com todo esse trabalho realizado com biotecnologia, é entregar um material saudável e de alta produtividade para o produtor. O gerente, Eriston Gonçalves, conta que este é o seu primeiro plantio das mudas geneticamente diferenciadas. Todos os clientes agradecem, gostam da nossa fruta, tanto que voltam, vendem tão longe para cá. Então, isso é pela qualidade. Nós estamos vendendo um conceito, vendendo uma qualidade para eles lá, não simplesmente vendendo banana. Estamos mandando o conceito para outros lugares do Brasil. Além da banana, principal cultura trabalhada, a empresa também começou a desenvolver mudas de maracujá. Com o intuito de atender mais mercados e diversificar as opções de produção. Atualmente, a elite bioteca, a gente atende, atualmente, a região de Bom Jesus da Lapa, de Jaíba, a cidade de Jaíba, Janaúba, em Minas Gerais. A gente está atendendo o pessoal de Riachão também, Riachão das Neves, ali a região de São José. Estamos sempre procurando aumentar essa rede de clientes, né? Mantendo também a satisfação do cliente, enviando mudas com tamanho padronizado. Então, acreditamos aí que nos próximos cinco anos, a gente consiga atingir a nossa capacidade máxima de produção, que é o que a gente veio proposto para a região de Barreiras.